Eu devo dizer que ela é, pelo menos, tão bonita quanto a Sharon Stone e, mais do que isso, canta muito melhor do que a Sharon Stone, que acho que só canta na banheira ou no ginásio, eventualmente. Connosco, convosco, a Débora Blando. Olá. Senta aí, minha querida. Senta aí. Prazer, hein? Meu amor, isto é um reencontro, não é? É, é um reencontro. Então, conto lá a você, porque depois eu fico com vergonha. Eu vou contar? Tá bom. Eu lancei o meu primeiro disco no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa e vim aqui, Portugal, fazer o trabalho do meu primeiro disco. A música era Innocence. Você lembra? Lembra. A música era meio... Esse era o refrão da música. E eu vim, participei de um programa de televisão que você apresentava. Exatamente. Nos conhecemos em 92, 93. 92, 93. Foi. Você está ainda mais bonita. Qual é o seu segredo? Obrigada. Obrigada. Bondade sua. Qual é o seu segredo, minha querida? Maturidade, não é? A gente vai ficando melhor, vai melhorando. Não ouviu aquilo que eu disse da Sharon Stone? A Sharon Stone diz que agora é que é. Eu ouvi. E você está tão longe ainda, não é? Meu amor, você é uma siciliana com costela de brasileira. Isto é coisa explosiva. Isto é explosivo, não é? É um problema, às vezes, não. Não, eu nasci na Sicília e fui criada no Brasil. Meu pai é siciliano, a minha mãe é filha de imigrantes russos, russos austríacos, uma mistura lá. E, então, essa coisa do sangue italiano, realmente, corre nas minhas veias. Só que a cultura brasileira deu uma amansada, não foi? Ah, foi a cultura... Deu uma amansada. Ah, sim, portanto... Ah, é o swing brasileiro. Mais swing, mais swing. Não ficou assim tão... Não ficou tão... Tão agressiva. É, tão explosiva. E também isso não se deve à circunstância da menina não comer carne? Mas você já está sabendo coisa demais, não é? Qual foi o passarinho verde que te cantou? E diga-me mais, não como carne há seis anos? É, eu não como carne... Não, carne faz uns 15 anos já que eu não como carne. Quando eu te conheci, eu já não comia carne. Ah, não? Não. Ah, ela já estava bem conservada. Eu não como frango... É, o frango vocês chamam como... Como é que vocês chamam ele? Frango mesmo? O frango é frango. O frango é frango, está certo. É que às vezes eu falo umas coisas que as pessoas não entendem. Não, mas... Ou fica chato, às vezes. É pior ainda. Você tem razão. Tem toda a razão. Sabe que entre português e brasileiro tudo nos aproxima, menos a língua. Portanto, está de acordo. Mas diga, diga, diga. Hoje em dia mudou muito, não é? Mudou muito. Nós agora já falamos a vossa. É. Pois é. Então eu não como frango já faz uns seis anos e hoje sou a base mais vegetariana e peixe também eu como onde eu me esbaldo aqui em Portugal, não é? Aqui em Portugal é... Nossa, mas se come muito bem. Come muito bem aqui. Se come muito bem aqui. É coisa para vir aqui com mais frequência e quanto mais não seja para comer uma cabeça de pescada. Está certo. Venha cá mais vezes. É a terceira vez que eu estou aqui em pouco tempo, não é? Desde aquela vez... Já é a terceira. Aí eu não vim mais para Portugal. E depois eu... É a terceira vez que eu estou assim... A primeira vez já foi em junho que eu vim. Junho, julho. Que eu abri o concerto da... 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 No Restelo, não é? Exatamente. Daniela Mercury. Daniela Mercury. Eu fiz a primeira parte do show. E uma coisa que eu lhe queria perguntar. É que há tanta gente a cantar bem no mundo. Você canta espetacularmente bem. Muito obrigada. Mas há sempre uma estrelinha em cima da cabeça da gente. Você tem uma no meio da testa. Mas tirando... E essa estrelinha faz com que há umas pessoas que passam para o estrelato e outras que não. É quem lhes acontece. É verdade. E assim aconteceu-lhe isso. Como é que acontece? Isso é um conto de fadas, não é? Você diz assim, o que acontece com algumas pessoas que têm tantas pessoas talentosas que não estão aí, não é? Exato, exato. Eu conheço mesmo muitas pessoas que estão talentosas. Como é que acontece a sua história tão bonita que é você ir a um camarim, depois de um espetáculo, e depois é contratada e vai para a América, conquista a América, passa a cantar inglês. E agora quando vem, já vem com o Estatuto de Vedeta. Eu acho que você tem razão. Tem que ter uma estrela mesmo. É sorte, viu? Porque é talento com sorte. Eu acho que o talento sozinho não anda, não é? Não anda. Não anda. Porque eu conheço várias pessoas talentosas que não tiveram a sorte contigo. E depois logo a cantar com grandes vedetas. Então, a história. Vou te contar a história. Acho que até já te contei antes, mas vamos recapitular. Mas já ninguém se lembra? Na televisão é tudo assim? A televisão é uma embalagem perdida, bebe-se e deita fora. Só é que lembra. Pois é. Eu estava... Eu sempre cantei, né? Desde criança comecei a cantar na Itália, na Sicília. Eu participei do Zequino Doro. No Zequino Doro. No Zequino Doro. Imagina esta menina do Zequino Doro, deste tamanho. Três anos de idade. E ainda é o mesmo apresentador. Um dia deste vai acontecer a mesma coisa. Vem ela aqui, já com os filhos. Ele não vai lembrar de mim. Ainda se eu apresentar. Ele não vai lembrar de mim. Mas aí eu fui para o Brasil aos cinco anos e eu comecei a cantar num coral de garotas da minha cidade, de Florianópolis, que aliás é a colonização açoriana em Florianópolis, que é a ilha capital de Santa Catarina, sul do país. E ali, aos nove anos, eu comecei a cantar. Com onze anos eu já tinha gravado um disco em italiano, com a Orquestra Sinfônica de São Paulo. Aí eu fazia shows, trabalhava todo final de semana, já era super profissional, carteira de músico, tudo. E daí resolvi parar de cantar porque aos quinze anos eu não aguentava mais cantar música italiana. Era rock and roll, adolescência. Aborrecência a gente chama no Brasil. Aborrecência. É, não é adolescência, é aborrecência. É a idade do armário. Idade do armário, vocês dizem... Porque mete-se as pessoas no armário e só saem aos vinte e tal anos, quando já estiverem curadas. É verdade, é verdade. Exato. Aí, tá. Aí eu fui para o Rio de Janeiro, onde eu fiz dois musicais com Oswaldo Montenegro, que é muito... Que eu sou muito amigo. Ah, é? Grande compositor. Grande compositor e um grande diretor de teatro. Sim, senhor. Grande diretor de teatro. Muitos, muitos musicais. Exato. Então, eu participei dos musicais dele e dali eu fui fazer um show com uma outra pessoa também dos Mutantes, o guitarrista dos Mutantes. Você lembra dos Mutantes no Brasil? Lembro dos Mutantes. Então, eu lembro dos Mutantes. Exato. Sérgio Dias. Eu fiz um show com o Sérgio Dias no Teatro Ipanema e todas as gravadoras começaram a se interessar. E eu acabei assinando um contrato, na época, com a CBS. Eu tinha um mês e meio de contrato assinado, eu estava só trabalhando o meu material, não tinha entrado em estúdio ainda, estava só conversando com o diretor artístico, mostrando as minhas composições novas, quando a Cyndi López esteve no Brasil, fazendo um concerto. Exato. Aí que vem a história, né? É a tal história. E o pessoal da gravadora, o Carlos Tausa, na época, que era da parte internacional, falou, bom, você, que eu já vi falar que você gosta de Cyndi López, você não quer ir no show com a gente? Claro, vamos, vamos, não quero ir no show. Aí eu fui com a companhia no show e no final do show, adorei o show, no final do show, eles me convidaram para entrar no camarim. E eu fiquei com vergonha, porque eu não queria dar uma de Tieti. Tieti é, não sei como é que vocês falam aqui, Tieti é aquela... Mas aí, não, venha, venha, fica à vontade. Aí eu entrei, fui apresentada a Cyndi, não, aliás, eu fiquei ali esperando, porque ela estava tomando banho, fazendo exercício vocal, não sei o que, ficamos ali aguardando, e nisso andava uma pessoa para lá e para cá, para lá e para cá, de cabelos longos, e eu achava que era o Rode, ou que era qualquer coisa, menos empresário. Aí vieram me apresentar a ele, eu fiquei conversando um pouco com ele, meu inglês era muito pouco, falava poucas coisas, mas ele ficava traduzindo. Aí ele comentou que ele estava há muitos anos de carreira já com a Cyndi, não sei o que. Eu falei assim, você faz o que com a Cyndi? Ele falou, você é um empresário. Eu falei, nossa, eu achei que você era Rode. Aí brilhou logo o olho. Aí brilhou logo, é empresário. Aí ele, não, é, não, eu até não esperava, né? E ele não tem cara, eu pensava que o empresário, o empresário, o estereótipo, gravata, tudo certinho, palitosinho, não, ele estava todo de camiseta, de cabelão, compridão. E aí começamos a conversar e ele perguntou que tipo de música que eu gostava de fazer, o que eu fazia e tal, se eu gostaria de cantar em inglês, que ele gostaria de ouvir algumas músicas minhas. No dia seguinte, marcamos o encontro, ele ouviu no carro, no meu carro, as fitas demos que eu tinha gravado, que eu estava para gravar. Então, na verdade, eu não cheguei a gravar em português, o meu primeiro disco foi gravado em inglês, ele me levou para os Estados Unidos, aonde eu assinei o contrato com a Sony americana, e o contrato não valeu, mas, porque foi assinado com a Sony americana. E dali eu fui embora, ali começou a minha carreira, né? É também um bocadinho um sonho, não é? Não, e foi um sonho, é isso. Mas há uma coisa curiosa que eu também, o tal Passarinho também me disse, que você não encara muito a sério essa coisa de ser vedeta, ou por outra, acha que essa coisa de ser vedeta é... Vedeta, desculpa. Vedeta é star, 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 vedete. 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 Já traduzi para português, traduzi para português. E que você acha que quem está sempre a representar o papel da star para o público, deixa de ser a própria pessoa? Não, eu até comentei isso numa entrevista, que eu acredito, uma coisa que o David me falou, o David é o empresário, que era o empresário da Cinti Lopper. Hoje em dia ele já não é mais, né? Eles já se separaram, né? Então ele me disse uma coisa muito importante que eu não esqueci, né? Que é assim, a partir do momento que o artista, né? Que é a estrela, acredita, acredita que é a imagem que as pessoas têm de você, aí você se perde como pessoa. Você se perde na imagem que os outros fazem de você. Você tem uma ideia de que através da espiritualidade vai resolver muitos problemas da sua vida e coaciona muitas coisas através da espiritualidade. Verdade? É verdade, é verdade. Eu acho assim que nós... Eu acredito que nós não somos seres humanos vivendo experiências espirituais, ou tendo uma experiência espiritual na Terra, mas sim seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, a partir desse princípio, eu não acredito que você morre e acabou. Não é possível, né? Porque eu acho que não tem nem porquê ter uma experiência humana. Então, é uma coisa que faz muito parte da minha vida, até porque eu tive que procurar tipos de terapias e de autoconhecimento, porque senão você realmente se perde. Porque a gente, como artista, está sempre viajando, não tem quase vida própria, né? Está sempre... O nosso trabalho também é um trabalho de servir, né? A gente está sempre servindo o público. E tem que se encontrar a si própria. E tem que se encontrar, porque senão você... Ou o seu ego toma conta e você começa a achar que você é o caos. E começa a representar-se a si própria. Exatamente. O que acontece com vários artistas que se perdem, que é uma pena, né? Que você vê que piram, né? Piram. Piram, que começam a entrar. Passam-se. Pois é. Então, é uma coisa que eu acredito, assim, que a minha profissão é uma profissão como qualquer outra, não é? Eu acho até que um médico que salva vidas é muito mais importante do que um artista, não é? Ele está ali salvando vidas todos os dias. Não é? Então tem que manter a cabeça no lugar, não é? Este trabalho que está aqui é muito bonito. Dos 11 temas, 10 foram escritos pela minha convidada Débora Blando. E, curiosamente, aquele que ela vai interpretar não foi, mas é também uma referência para a minha geração. E é curioso como uma versão bem bonita faz reviver uma canção. Esta canção me marcou muito quando... A todos nós, a mim também. Quando eu tinha 5 anos de idade, ou 6, porque eu... Eu não tinha nascido ainda. Ela não tinha nascido. Ela estava para nascer no ano seguinte. E é a única que é uma versão, chama-se somente o Sol, mas chamava-se originalmente I'm Not In Love. I'm Not In Love. Ai, que bonito. Vamos lá. So don't forget. Não, eu só ouço, porque eu não quero estragar a simpatia que esta menina tem por mim. Vamos cantar? Vamos lá. Débora Blando, hoje, nossa convidada. Ficámos a conhecê-la um bocadinho melhor e vamos encontrar um dia desses. Vá lá. Com certeza, se eu quiser. Somente o Sol Você e eu Eu quero mergulhar num beijo seu Eu vejo luzes Quando o dia sonho Misturo as cores que o amor me deu Somente o Sol O Sol Percebeu Eu não te espero Como eu te quero Meu deserto em sua imensidão Meu deserto em sua imensidão Sombras na areia A lua cheia Te espero Te espero dias Noites de paixão Somente a lua No ar No ar No ar Entendeu Amém Amém Montego Amém Amém Eu que esperava tanto um beijo seu Ondas se quebram, nuvens passeiam Por onde o nosso amor amanheceu Somente o sol, o sol se esconde O meu corpo pede o seu calor O meu corpo pede o seu calor O seu calor O meu beijo pede um beijo seu O meu beijo pede somente o sol Você e eu Eu quero mergulhar no beijo seu Ondas se quebram, nuvens passeiam Por onde o nosso amor amanheceu Somente o sol, o sol se escondeu O sol se escondeu O meu beijo pede somente o sol